Tem pessoas que ficam depressivas, às vezes entra pra profissão pra poder melhorar a vida, pra poder melhorar a vida financeira, às vezes pra poder sair de uma depressão, igual muita gente me procura falando, né, que quer começar porque é depressivo, o médico auxiliou, né, pra poder começar aí numa profissão que ela goste, e às vezes ela começa nisso e ao invés de melhorar, aquilo acaba piorando, aquilo acaba trazendo problemas, acaba trazendo depressões, acaba trazendo frustrações, por quê? Pela uma coisa que não foi feita corretamente, ou porque procurou um curso que não era pra procurar, ou porque começou um procedimento sem uma devida especialização, achando que somente começar a fazer a unha, porque muita gente, gente, olha o trabalho, nossa profissão como simplesmente fazer a unha, e não, gente, Eu sempre falo com as meninas o quê? Gente, a gente não pode só focar na unha bonita, a gente tem que pensar na beleza, mas a gente tem que pensar também na saúde da unha, né, por quê? Porque fazer a unha todo mundo faz, a nossa profissão já tá assim, tem muita gente entrando na profissão, né, e muita gente entrando só pra fazer unha, só porque aprendeu a fazer unha, né, mas vai além, vai além disso, porque fazer unha pode, é, pode dar problemas, pode acontecer problemas, pode acontecer erros, e isso a gente precisa saber, é, que isso pode acontecer, e a gente precisa saber corrigir esses problemas também, né, então é muito importante a gente entrar com responsabilidade, entrar com segurança naquilo que a gente tá fazendo, então a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa buscar conhecimento, né, A gente não pode simplesmente entrar e sair trabalhando aí, é, sem saber o que a gente tá realmente fazendo, né.